Hotéis com o melhor custo-benefício aqui no Brasil versão 2024. Fique aqui nesse vídeo e descubra quais são os hotéis que, na minha opinião, são os que têm o melhor custo-benefício para se hospedar aqui no Brasil. Ou seja, você paga pouco e leva muito. E a experiência é extraordinária. Bora lá começar. Primeiro hotel que eu quero compartilhar aqui nesse vídeo, que custo-benefício, fica nada mais ou menos que em Foz do Iguaçu. É um dos meus destilos queridinhos do Brasil, porque eu acho que é um destilo barato pelo Creole Finance. Ele é extraordinário, ele é incrível, é bem organizado, é seguro. É muito bem organizado, mas bem feito, um destino incrível, com várias diferentes atividades. Você pode ainda conhecer os nossos países vizinhos, Paraguai, Argentina, numa mesma viagem, fazer free shopping, comprar produtos importados do free shopping na ponte, que faz ligação com a linha de ilha, sem taxa, sem passaporte, só você com sua identidade, com um mínimo máximo de 10 anos emitido. Ou seja, super rápido no dia, super fácil, super divertido. E você pode ficar nesse destino, no Grand Carimã Resort em Foz do Iguaçu, com diários a partir de 312 reais. Fala-se se é um super custo-benefício. 300 reais, tem pousada perto do Hotel Mecatrass, aqui em terça-dumbre de janeiro, do Flávio do Rio de Janeiro, que eu já me esperei, que eu paguei mais de 312 reais. E esse aqui é um resort incrível, com uma pessoa de lazer completa, num lugar extraordinário, que o mundo inteiro gostaria de conhecer. Fala... Fala... Fala também nesse seu like, esse achado. Clica no... Clica ali no like aí, pra eu saber que você gosta desses achados aqui no canal, para que eu possa procurar e também compartilhar para você mais resorts, mais hotéis com esse real custo-benefício aí, ou seja, barato pelo que eu ofereço. O segundo que eu considero também super barato pelo que eu ofereço, ainda mais no destino que se encontra, é o Hotel Village Porto de Galinhas, que pratica 850 reais a diária, a partir de 800 banalhais, que você pode pagar mais 200 reais na diária, para ser meia pensão. Acho que mil reais na diária, vale a pena esse estilo Porto de Galinhas, pela infraestrutura que oferece, pelo passeio. Eles vão me falar, ah, manda que cara, é porque é comida em Porto de Galinhas, eu considero, cara, é um restaurante em Porto de Galinhas, eu, sei lá, comi uma falada, eu paguei 300 reais. É um pouco acima da média do brasileiro, sabe? Então, eu considero o Village Porto de Galinhas, um excelente custo-benefício da Nigel, comparado com todos os papéis que eu já analisei, que eu já vi, que eu já mostrei, meus clientes me hospedaram, e realmente oferece uma tarifa barata, pelo que eu ofereço. Tem outras opções super legais, mais caras e mais baratas, mas que o equilíbrio, realmente aí, do custo-benefício, para mim, quem ganhou foi o Village. O próximo que eu quero compartilhar, eu escolhi para ficar no último Natal em família, que foi o Ocean Palace, ou inclusive, que eles falam que é da categoria premium, por conta da comida, que eles praticam diárias, a partir de R$ 1.150, com tudo incluído, e com, realmente, uma versão meia, a fila da média, dos All Inclusives existentes no Brasil. eu fiquei em Natal lá, e eu me lembro que foi um valor que eu considerei bom, comparado a milhares de centenas, milhares de centenas, por certeza, de resorts que eu vi no litoral, porque a gente sempre quer ir para resorts do Nordeste, comprar no final do ano, eu escolhi a minha pessoal, da minha família. e eu me lembro que quando eu escolhi o Ocean Palace, eu falei, nossa, será que a imitação é realmente prêmio por esse valor que estão comprando, da diária que no Natal era mais caro? Eu me lembro, eu acho que era R$ 1.600, alguma coisa assim. Eu falei, nossa, o Natal já está todo lindo muito mais caro do que isso. Vou experimentar. E, realmente, foi uma escolha muito acertada, a gente gostou muito da comida, e das bebidas oferecidas bastante duras, não é refrigerante da máquina, é latinha de refrigerante, garofinha no água, sorvete, 10 sabores de sorvete, eu nunca tinha visto isso no With Off-Jow Inclusive, 10 sabores de sorvete diferentes todo dia. Enfim, pizza todo dia, para o meu filho feita na hora. Enfim, a partir de três anos, eu tinha feito pizza. No primeiro dia, eu tinha descoberto, ele, mas, não sei o que, eu vou fazer com pizza, porque saia fresquinho na hora, xisburgo todo dia. Enfim, achei muito boa a escolha, e, por isso, estou compartilhando, aqui com vocês, esse custo-benefício. O quarto, é o Salinas de Maceió, ele cobra R$ 1.375,00, no sistema, all inclusive, é da rede Salinas, é o iglote da rede Salinas, mais compacto, perto da cidade de Maceió. Eu considero, realmente, que ele tem super custo-benefício, por conta que os irmãos dele, né, o Salinas de Marabuji, e o Chaparatia, ele descobre um diário de R$ 1.000,00, esse matiz, ou seja, a partir de R$ 2.300,00, pelo menos, você vai conseguir se hospedar nos irmãos dele. E, de um modo geral, ele é muito próximo do que os outros oferecem no quesito comida e bebidas. E também, ele tem entretenimento noturno. É, a diferença é que ele não é tão grande, nem tão luxuoso, nem com tantas atividades para se fazer, né, de diferentes esportes, que realmente não vai ter quantidades de atrações e atividades que os outros vão ter, né, ou assim, as pesquisas, tapézio, canaque, um monte de tipo de quatro esportivos diferentes. Ele não é, como eu disse, ele é a versão tão compacta, ele só tem que o restaurante, mas, nem, o restaurante avançado da praia, que não é tão, tem tanta variedade, como os outros. Mas, se você gostaria de experimentar a rede de salinas, isso aqui é, é a grande questão para você. Melhor custo-benefício. E, o último monte, não menos importante, exótico, que eu vou compartilhar com você, é a Vila Galé do Visorte. Eu sempre falo aqui, pra mim, não decepciona. Eu entendo que tem pessoas reglando da Vila Galé, por conta, realmente, da comida, que é feita na água e sal, mas a minha família ama comida feita na água e sal, e quem não gosta, joga azeite português, trufado, meu marido ama os vinhos portugueses que eles disponibilizam lá, e eu amo a água de coco que eles oferecem lá. E aí, no final das contas, não custo-benefício de quanto custa os Vila Galé do Brasil. E os outros, que eu mencionei aqui, outros vistos, os 10 melhores resorts aí, do Brasil, que são 2024, se você ainda não viu esse vídeo, inscreva-se aqui no canal, ative as notificações, veja depois desse, desse próximo vídeo aqui, tem tudo sobre a rede Vila Galé aqui no canal. esse canal aqui, realmente super concreto, para que você possa encontrar o melhor lugar para você e para sua família viajar nessas próximas férias. Então, inscreva-se, clique em curtir, se você valoriza esse quesito custo-benefício, para que eu possa fazer mais vídeos por regiões, de repente, falando aí do custo-benefício, né, de estados, brasileiros, e nós, do Brasil. te espero no próximo vídeo, espero que você, se você conhece já, a rede Vila Galé, escreve aqui nos comentários, o que você acha, se você já conhece, ouvindo esses hotéis, escreve também nos comentários, compartilhe a sua experiência com a gente, bora fazer troca aqui de experiências, isso também, se você tem um hotel, um resort que você gostou, achou que valeu apenas o custo-benefício, escreve aqui também nos comentários, vários presentes, trocarem essa ideia, quem sabe aí, o seu, o seu hotel escolhido, eu não vou lá, fazer um vídeo, para botar aqui no canal, e compartilhar aí, com mais viajantes e famílias. Obrigada por vocês, para que irem comigo nesse vídeo, e eu te espero mais, que eu existia, no Facebook, tchau, tchau.